Olá Sérgio, muito boa noite António Reis para a Cic Notícias aqui, como está? Que imagem é que fica desta época, Sérgio? Bem, eu vou-me repetir, ou seja, vou dizer aquilo que eu disse, comecei por dizer ali na flash. Queria antes de mais dar uma palavra para a grande instituição Fogo Porto, presida pelo nosso Presidente, que nos inspira a todos a dar um máximo durante o ano todo. Depois uma palavra para os adeptos, para todos os adeptos, que sustentam a alma do clube. E em terceiro, para os meus jogadores, em terceiro não por serem... Depois desde que fizeram e tiveram um ano muito dedicado, com muita ambição e numa evolução constante para eles, para a equipa técnica, para todos os diferentes departamentos que trabalham diariamente connosco. Depois da época, a época temos a possibilidade, ou ganhámos já dois títulos, temos a possibilidade de ir à procura do terceiro. Tivemos um objetivo também de conseguir passar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas é um ano positivo. Muito positivo seria ganhar o campeonato também. Boa noite, Sérgio. Pedro Reis para a TVCNN de Portugal. Falou de um ano positivo, é um facto. O que lhe pergunto é, numa análise mais global, o Futebol Comporto fez hoje o que tinha a fazer, mas numa análise global, onde e porquê é que o Porto perde o campeonato? Eu já tive a oportunidade de dizer, e falei na evolução da equipa, eu acho que a nossa primeira volta foi inferior àquilo que era expectável. Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, penso eu. Isto é de louvar, não foi o suficiente para ganhar o campeonato. Foi isto, porque eu já tive a oportunidade de dizer, os jogos feitos entre as equipas estão nos 4 mil lugares, somos equipas e temos mais pontos, depois olhamos para onde nós perdemos os jogos, foi nesse início do campeonato, e faltou-nos a consistência que tivemos nesta segunda volta. Sérgio, João Pedro Silva, RTP. Sérgio, coloco-lhe duas questões. Uma tem a ver com os méritos e deméritos, quem venceu e quem perdeu, neste caso, o Porto, num balanço global do campeonato. E outra questão tem a ver com umas imagens que eu vi no final do jogo do Sérgio, de alguma forma emocionado, com o carinho dos adeptos, e muitos a pedir para continuar cá por muitos e bons anos. Como é que o Sérgio, é lógico que ainda falta conquistar um troféu, que é a Taça de Portugal no próximo domingo, mas como é que o Sérgio vive tudo isto neste dia, num dia, no fundo, para um treinador, não é dos melhores dias? É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto. É muito difícil. Mas eu, em termos, quer dizer, eu ao sentir que ficámos perto, em termos de pontos, da equipa que fica à nossa frente, do Benfica, e por aquilo que eu disse aqui também neste sítio onde estou sentado, depois do jogo que a equipa ganha o campeonato, eu acho que somos a melhor equipa. E é frustrante, é angustiante perder, eu não estou habituado a perder muitas vezes, e não gosto, não gosto de perder. Damos o máximo, somos exigentes, somos um clube que tem uma marca muito forte, não só nas provas nacionais como na Europa, principalmente nos últimos 40 anos, liderado pelo nosso presidente. E eu encaixo nesse mau objetivo. Não perder, não gostar de perder, de querer ganhar sempre, ganhar todos os dias. Todos os dias, porque todos os dias são vitórias importantes, nos treinos que fazemos, na forma como nós preparamos todas as situações dentro do clube para ganhar. Depois, quando não ganhemos, com certeza que o jantar não vai ser bom. Está? Obrigado.